Oi turma, vamos lá, estamos muito felizes aí do outro lado, pois bem, gente, eu havia feito esse joguinho americano, quem gostou, gostou, aí o que aconteceu? Eu fui usando tecido, fui usando tecido e não tomou mais tecido, então eu tive que ir no meu saco de reproveitamento para tentar fazer um outro igual a esse, para pelo menos fazer um par de jogo americano e não ficar sobrando esse aqui, não é? Então o que eu fiz? Fui lá no meu saco, me chafordei lá no meu saco e consegui encontrar a maioria dos pedaços para conseguir compor o outro. Então o que eu fiz? Fui juntando, fui juntando, fui juntando, fui emendando, fui emendando e vocês vão ver agora como é que eu consegui fazer esse outro jogo. Falouzinha americana. Vamos ao passo a passo, vem. Bom dia, tá que dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Apenas e voleia lá se apresentando pra mais um passo a passo. Venho, tô aproveitando faixas. Faixas não, pedaço de tecido, ó. ó, saí catando tudo do meu lixo, que eu chamo de lixo, mas não é lixo, tá? Então, eu fiz faixas agora, ó, vou ter que emendar algumas, de repente eu vou ter que emendar, tá? Pra fazer esse tipo aqui, ó, de jogo americano. Essas faixas têm 4 centímetros de largura, tá bom? Eu cortei uma manta R1, não precisa ser R2, tá bom, gente? Uma R1 com 47 por 33, sendo que, gente, vocês podem ver aqui, ó, que essa manta, é, eu tinha pedaços também, então eu emendei, ó, como é que eu emendo? Eu coloco no ponto de zigue-zague, corto ela certinha e vou unindo elas, tá vendo, ó, tá? Então, essa manta aqui, eu tô reaproveitando os pedaços também. Tudo aqui é reaproveitamento, gente, nada se perde, tudo se transforma, tá bom? Então, como eu já havia feito esse aqui, eu vou fazer o par dele, tá? Com o que sobrou de tecido, que eu não tenho mais esse tecido, pelo menos esse azul. O marrom e o preto, eu ainda tenho. Caso esse aqui não dê, eu ainda tenho um pedaço pra poder aproveitar, tanto desse quanto do marrom, mas o azul, como vocês podem ver aqui, o azul e o preto, são os mais usados, eu não sei se o azul vai dar. Se não der, gente, eu não sei o que eu vou fazer não, tá? Vamos esperar pra ver. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Dividi no meio, tá? Dividi peguei o bico aqui, né? Porque eu tinha achado o meio aqui, ó, peguei o bico aqui, passei uma linha pra lá, encontrei os treze e dos treze eu peguei o bico pra cá. Então, a mesma coisa que eu fiz do lado de lá, de cá, eu fiz do lado de lá, ó, treze tá aqui, puxei a linha pra cá, pro meio e daqui do treze puxei a linha pro bico de lá. Por quê, gente? Porque a gente tem que fazer de forma que uma faixa cubra a emenda das outras, tá? Aqui, ó, por exemplo, eu não posso começar aqui pelo meio, eu não posso começar daqui pra lá, por quê? Porque quando eu for colocar essas faixas aqui, essa aqui, ó, já vai estar presa, então eu não posso fazer assim. Então, eu tenho que escolher um canto pra começar, por exemplo, vou começar por aqui, ó, vou colocar uma faixa reta aqui, ó, uma faixa aqui, como aqui tá começando no marrom, gente, vou começar aqui também no marrom, tá? Ó, a faixa, vou emparelhar aqui ela virada pra cima, ó, e vou passar aqui, ó, um pezinho de máquina, tá bom? Essa é a nossa primeira faixa, a partir dessa faixa, gente, vai ser direito com direito, tá? Só essa faixa aqui, que vai ser assim, ó, avesso com a manta. Gente, essa manta aqui é R1, a cola está pra cima, porque eu vou fazendo, tá? E vou batendo com ferro pra ela fixar. Gente, aqui vocês não vão colocar um pezinho de máquina nessa primeira costura, tá? Vocês vão passar um pouco menos, pelo menos uns 0,50, ao invés de 0,75, 0,50 aqui. Por quê? Porque quando a gente vier com outro tecido por cima, ó, vai ser direito com direito, tá? Então, nós vamos, aí nós vamos passar o 0,75, que é o pezinho de máquina. Se ficar 0,75 aqui, com 0,75 aqui, pode ser que a costura de baixo apareça. E a gente não quer isso. Então, faz uma costura menor aqui, pra aqui em cima você fazer a costura do 0,75, que é o pezinho da máquina, tá? Aqui, turma, ó, eu vim aqui com o pezinho de máquina, tá? Parei aqui. Eu fiz esse corte aqui, mas se você não quiser, não precisa fazer, tá? Porque você vai precisar levantar aqui, quando você for colocar o outro tecido, tá? Quando ele vier aqui pra fazer o acabamento, você tem que saber aonde ele tem que pegar, tá? Aqui, ó, assim, ó, tá? Então, você corta aqui um pedaço, se você quiser, se você não quiser, pode deixar ele comprido, mas só costura até aqui, porque você vai precisar ver essa linha aqui de baixo, tá? Pode bater no ferro pra passar a parte aqui, ó, ficar bem certinha se vocês quiserem. Agora, a gente vem com preto, gente. Ó, meu preto, ele infelizmente não vai dar, ó, não deu, tá? Tá? Então, eu vou ter que emendar um preto no outro, tá bom? Bem, turma, então, eu fui colocando, tá? Respeitando aqui, ó, ó, tá? Agora, eu vou tirar esse excesso aqui, porque eu preciso ver a linha de baixo, onde é que tá indo, gente. Então, eu preciso tirar um pouco desse excesso aqui, ó, pra eu saber pra onde é que eu vou, ó. Tá? E também não fica um trabalho muito grosso. Hum, então, eu vou pegar aqui, ó, minha linha tá aqui, ó, não tá? Ó, tá aqui. Agora, eu venho com essa aqui, ó, direito, ó, aqui, ó, pegando cá em cima, com o direito, pegando cá embaixo. Ó, fazendo a minha reta aqui, que é de acordo com a linha. Gente, não é de acordo com isso aqui, é de acordo com a linha que a gente fez aqui embaixo, ó. Ela tem que pegar aqui na beirada, ó, aí nós vamos passar um pezinho de máquina pra cá, tá? Misturando aqui, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá aqui, ó, passadinho, tá? Viro agora pra cá, vou vir com o preto, tá? Gente, não preciso colocar cá em cima, tá bom? Por quê? Porque eu tenho que tampar, ó, daqui pra baixo, porque aqui eu vou cortar. Então, eu coloco aqui, ó, direito com direito, desde que quando eu vire, tampe a linha aqui, tá? Então, ó, direito com direito e vou passar aqui um pezinho de máquina. Preto colocado, vem com azul agora, mesma coisa, ó, direito com direito, ó. E vou colocar aqui, ó, e assim, gente, sucessivamente. Coloquei o azul, venho com preto, direito com direito, ó. Sempre respeitando essa linha aqui, ó. Aí, venho com azul, direito com direito, ó. Sempre respeitando a linha, até fechar aqui embaixo. Tá certo? Então, vou fechar esse quadrante aqui pra vocês e ver, e mostrar pra vocês como é que a gente faz a finalização e o arremate dessa parte aqui. Aí, turma, tirei o excesso. A linha tá aqui embaixo, então, vou, ó, colocar aqui, ó, o meu preto, né, que é o preto que vem aqui. E, direito pra baixo, pra fazer o acabamento, pegando na linha aqui, ó, e terminando na linha aqui embaixo. Tá? Aí, nós fazemos esse acabamento igual que a gente fez esse aqui, ó. Aí, turma, ó, não tem dificuldade nenhuma, gente. Fiz o acabamento aqui, fui pra lá, agora, vou cortar o excesso aqui, ó, por causa da linha aqui, tá? Vou cortar o excesso aqui, e vou colocar aqui, ó, direito com direito, e fazer o acabamento. Aí, vou fazer as linhas pra cá, conforme estão aqui, ó. Aí, faço esse acabamento aqui, e termino pra lá, tá? Então, vou fazer isso e já mostro pra vocês. Pronto, turma, aí, ó. Tá? Ó. Só que esse aqui, ele tá menor, então, agora, vou colocar esse aqui, do tamanho desse aqui, tá? Ele vai medir, ó, 31 por 46, tá? Então, esse aqui tá com 32,5 por 47. Então, vou transformar esse aqui nesse tamanho aqui, pra colocar o viés e o forro. Tá certo? Ó. Vamos acertar aqui na placa e diminuir, transformar ele nesse tamanho. Bem, turma, aí, ó, acertei tudo, tá? Como não tenho tecido grande, eu tive que colocar uma emenda, tá vendo? Mas, não vai mudar muita coisa, não, na parte de trás. Como essa manta é a manta R1, então, eu vou ter que colocar uma cola aqui atrás, pra ajudar na hora de colocar o viés, tá certo? Quem tiver a manta R2, é só passar o ferro. Corto sempre o forro um pouco maior, porque aí eu chego aqui e acerto, tá? Ó. Coloco o forro. Seguro de fora pra dentro. Vou tentar colocar essa emenda aqui, gente, o mais na beirada possível. Então, vou usar aqui, ó, mais na beiradinha aqui que eu puder, ó, pra ficar legal essa emenda. Ó. Pronto. Agora eu vou acertar aqui, de acordo com o trabalho aqui que eu fiz. E colocar o viés. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, tá? Pra ativar as notificações. Posta aí embaixo, gente, se vocês gostaram, não gostaram, qual a opinião de vocês. Pra vocês pode não significar nada, pra mim é coisa beça. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos participar. Vamos compartilhar esse vídeo com os amigos. Quem quiser falar comigo, é só acessar embaixo. Quem quiser comprar meus produtos, é só acessar embaixo que tem, ó, meu site. Tem minha loja no Instagram, no Face. Tem meu telefone. Tem tudo. Pronto, ó. Agora, vamos pegar o viés. Aqui, ó. E vamos colocar. Você vai prender o viés, tá? Escolha sempre uma parte reta. Não vamos começar aqui, porque a gente quer fazer uma emenda perfeita. Ó. Vamos dar um espaço. Vamos começar aqui. Vamos costurar, mais ou menos, um pezinho de máquina, tá? Ó. Que é um pouquinho depois da dobra que tem aqui do viés, ó. Ponto reto. Ó. Aqui, gente, nós vamos fazer o seguinte, ó. O viés tá vindo pra cá. Nós vamos parar aqui, ó. Dobrar pra cá o viés. Ó. Bem na ponta. Ó. E daqui, nós vamos dobrar pra cá, ó. Tá vendo? De forma que tudo fique reto aqui, reto aqui, reto aqui, ó. Tá? Feito isso, tira da máquina, ó. E você vai vir aqui e vai começar a costurar, ó. Tá? Ó. Ó. Vamos lá. De novo. Assim, você vai fazendo o canto mitrado. Já esqueci, ó. Dobrar pra lá. Dobrar pra cá. Tira. Ó. Viu? Moleza fazer canto mitrado, né, gente? Aí. Para. Essa parte sempre aberta, hein? Vira pra cá. Volta. Pode seguir até um pouquinho mais perto. Para. Levanta. Vira. Ó. Ó. Agora, nós vamos fazer, gente, a emenda. Tá bom? Aqui, ó. Você vai cortar aqui um pouquinho. Depois aqui, ó. Que passou. Ó. Transpassou aqui. Vamos chegar um pouquinho mais pra frente. Ó. Vai vir aqui. Abrir. Os dois lados, ó. Juntar. Colocar um alfinete. Gente, tem várias formas de fazer isso aqui. Isso aqui é uma delas, tá? Ó. Agora eu tiro. Vou vir aqui, ó. Vou prender aqui, ó. Esses dois lados aqui, gente, agora precisa estar aberto, tá? Ó. Tanto o lado de cima quanto o lado de baixo. Pronto. Feito isso, gente. Vamos soltar, abrir aqui a costura, ó. Ó. E vamos continuar a costurar aqui, ó. Da onde a gente parou. Hum. Abrir essa costura. Pronto. Fechamos aqui a dobrinha aqui, ó. Agora nós vamos desvirar isso tudo pro lado de lá, ó. Deixei muito aberto aqui, ó. Vou fechar aqui, ó. Ficou muito aberto. Se você quiser ir pro ferro e bater isso aqui, gente, pode ir, tá? Agora vamos desvirar, ó. Tá vendo a linha aqui, ó? Nós vamos colocar isso aqui, ó, juntinho com a linha. E vamos passar uma costura aqui, gente. Porque aí a linha do outro lado não vai vazar. Tá? Ó. Tá vendo? Costura bem em cima da linha aqui, ó. Quem quiser, gente, pode passar no ferro aqui, ó. Mas cuidado, porque esse viés pronto, eles garçam pouco, tá? Então, cuidado quando você for fazer isso. Cantimetrado aqui, ó. Um pra lá, fez o biquinho, volta pra cá. Ó. Ó. Viu? Nada de extraordinário. Ó. Aqui. E só passar a costura. Gente, eu vou passar a costura de zigue-zague, porque na outra eu passei a de zigue-zague. Tá? Quem quiser pode passar aqui o ponto reto. Tá bom? Ó. Sem problema nenhum. E feito isso, gente, acabou o nosso trabalho, tá certo? Só passar o pontinho aqui. E aí, eu tô gostando desse passo a passo? Viu como é catar um monte de pesadinho? Você conseguir construir um novo joguinho americano, viu? Nada se perde, tudo se transforma. Gente, beijo lindo pra quem me acompanha. Se você quer beijinho, deixa aqui embaixo o seu nome e a cidade de Orbex que você está falando. E eu mando um monte de beijinho pra vocês. Gostem, esse chapéu tá tudo. Ah, não, gente? Agora eu acho que tá melhor. Ah, ah, um imbertáculo, né? Pois bem. Quer algum material meu? É só acessar aqui embaixo, ó. Ou lá aqui que vocês falam comigo. Então, eu tinha esse, não tinha? Agora, eu tenho esse. Esse não, esse. É, viu? Ficaram iguais, não ficaram, gente? Eu sou um espetáculo, hein? Com retalho, eu consegui fazer um novo jogo americano e fazer um parque. Você também pode construir esse parzinho de jogo americano. É só sentar e começar a cantar, tá bom? Estou te esperando. Estou esperando os seus beijinhos. Manda um beijinho pra mim. Dizem a cidade de onde você tá falando. Seu nome é que eu mande um beijinho pra vocês, tá bom? Então, hoje vai um beijinho no coração. Um tanto de vocês. Eu fui. Mas eu falo.